Você quer construir chufrego? Faltam pouquinho. Tem um detalhe que te deixa curioso. Helena, deu ruim na parede? Deu curto-circuito em alguma coisa? Estourou um tubo? Tá dando vazamento? Falturação? Como é que eu faço? Amor, eu vou te falar. É muito simples. É mesmo, é? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, especialista em construção a seco. Tô numa família que trabalha com isso há mais de 30 anos. Não tinha placa aqui quando eles começaram a trabalhar. Você tem noção do que é isso? E vou te falar que é engraçado, que pra mim virou normal, né, Drael, com isso? Eu acho normal, pareja venda, eu acho estranho. Então, o que que acontece? Uma anotação é muito fácil. A gente tem uma placa. E aí, essa placa a gente corta. Pois é, a gente pega o seu rotinho, e corta onde que a gente quer alterar. Se é parafuso, dá pra fazer também. É um pouco mais complicado. Você achar o parafuso certinho. Mas você consegue cortar ela, gente. Você consegue reutilizar depois. Olha que maravilha! Você consegue reutilizar ela depois. Então, fazer a alteração, estourou aqui o T. O tubo, você acha que ele tá pingando. Você quer mudar a caixinha da tomada. Você simplesmente vai cortar a placa. Você consegue cortar, fazer aquela alteração no mesmo dia. Isso é fundamental. É no mesmo dia. Depois, emaçar, bonitinho. E no dia seguinte, você dá a repintura naquele local. Gente, mas tá, acho que isso é impossível. Conta pra mim, não. Venaria, você gastou muito tempo pra fazer isso? Uma semana, no mínimo. Nem vem. Quebra, quebra, quebra. Mexe no tubo. Depois, chumba, chumba, chumba. Seca. Passa a rebol. Passa a gamaça. Misericórdia. A gente não tem isso. Eu te digo. O que você poderia fazer em dois dias, você gasta uma semana. Que saco. Meu Deus do céu. É um horror. É um horror, é um horror. Então, manutenção e alteração é muito, muito simples. Isso porque o drywall flexibiliza e facilita pra gente. Curtiu, né? Gostou? Quer outras dicas também importantíssimas pra você entender como esse sistema funciona? Se inscreve aqui no canal. São mais de 500 vídeos pra você sobre construção a seco único e exclusivamente. Tá certo? Além da possibilidade de você entrar lá no nosso site. damadogesso.com.br Que tem um blog. Pois é. Com várias dicas e várias matérias importantes só sobre construção a seco. Vai lá, se inscreve. Te espero lá. Grande beijos. Tchau, tchau. Tchau.